Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo pra vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de iniciar o vídeo, peço como sempre, se inscreva no canal se você é novo, deixa um like aí e deixa um comentário aí, um salve aí, para que eu possa comentar aí também. A gente vai jogar aqui na Challenge Battle aqui, galera. Essa Challenge Battle é legal, eu vou deixar um outro áudio porque tá rolando as músicas aí, das aberturas, né, do anime, então, da copyright no feed. Então, a gente tá jogando aqui com essas duplas aqui, né, Akainu e Yamato e King e Luffy. Eu só vou botar logo o X, né, pro negócio ficar logo barra pesada, véi. Mas vamos aqui, vamos puxar aqui pra ver quem vem aqui. Eu vou puxar aqui na Aliança. Puxar aqui na da Aliança aqui, Friends, Aliança, Membros. Beleza, vamos ver se aparece alguém. Eu vou botar logo o X, né, tá, tá, tá. Eu vou botar logo o X, né, tá, tá, tá. Eu vou botar logo o X, né, tá, tá, tá. E ai authority, Douglas. Mano, shall baconけど por dor. Você vai para 더� even vocês como uma bat alla shein. Não importa o X, né, tá, 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 tá. Vai para o X, Rocket desperately! Não importa, só, tá! Eu vou botar logo o X, né, tá, tá. Mas vai morrer, por não sou! Mas não se morrer, mas não! Não posso deixar de levantar nada. Mas não vou estar longe, e posso morrer? Eu não quero mais morrer! O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL